Fala aí pessoal, beleza? Falando ainda sobre o evento da Sony que rolou aí, que mostrou até o Playstation 5, cara, que eu fiquei muito entusiasmado com isso. Eu queria comentar com vocês um jogo aqui que eu fiquei, tipo, impressionado. Não esperava que eu ia mostrar esse jogo aí. Ouvi muita gente falar, né, que eu tava vendo as lives do pessoal assistindo. Mas eu não esperava. Mas por fim, esse jogo foi mostrado. Que é o Horizon, que eu não lembro o nome. Fable, não sei o nome. Não sei falar esse nome, cara, perdão. Mas enfim, vou falar assim. Horizon 2. Cara, Horizon é um jogaço. E agora eu fiquei muito hypado com essa notícia que vai sair o Horizon 2. Eu ia falar Horizon Zero Dawn 2, mas não é. Mas é o Horizon 2. Com aquele nome lá que eu não sei pronunciar aqui, perdão. E eu tô muito entusiasmado. Eu tenho certeza que o jogo vai ser incrível. O primeiro foi excepcional. Eu já zerei ele aqui no canal. Já postei série aqui no canal. Não tem tanta visualização assim. Mas foi gosto pessoal também, né. Eu gosto de fazer esses vídeos assim. Vem sempre tudo. A gente quer... A gente ganha tudo, né. Então, tipo... A gente faz essas paradas porque a gente gosta, né. Pelo menos eu faço porque eu gosto. E consequentemente a gente recebe um retorno, né. Mas enfim. Horizon Zero Dawn. Vamos falar de Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn é um jogo excepcional. Eu gostei demais. Eu zerei o game. Meu. Tô pensando em voltar a zerar. Sei lá. Talvez tentar uma platina aí. Que eu acho que é bem difícil. Mas tô pretendendo tentar uma platina. Arriscar uma platina. Que esse jogo merece mesmo. Ainda mais com o hype do 2 agora, galera. Talvez eu trago algumas lives aí. A gente jogando. Trocando aquela ideia aí. A gente vê um dia direitinho aí. Comentem aqui. Vai depender do feedback de vocês aí. Se vocês quiserem isso também. Mas enfim. Horizon 2 aí. Cara. Meu. Incrível. Vai ter novos inimigos. Com certeza. Meu. Com certeza vai ter um desempenho incrível também. No novo console da Sony. Que é o Playstation 5. Mas enfim, galera. A notícia é mais essa. Queria falar pra vocês um pouquinho desse meu hype aí. Que eu tô com o evento da Sony. E por fim, galera. É isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo aí. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda é novo por aqui. Comenta aqui o que vocês estão achando desse tipo de notícia. Quais jogos vocês ficaram hypados também com esse evento da Sony aí. É nóis, beleza? Falou!